Pessoal, saiu hoje mais um patch do Flight Simulator 2020, esse é o de número 7, batizado de World Update 2, focado nos Estados Unidos, muita coisa diferente, muita coisa nova ali dentro dos Estados Unidos. Vamos dar uma passada pra ver o que mudou, quais foram as melhores melhorias desse patch, vamos dar uma passada e vamos ver o que a gente ganha com isso. Bora lá, solta a vinheta! Salve comandante, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal FLX Brasil Simulação de Voo, esse é o motivo de eu pedir sempre pra você se inscrever e ativar o sininho de notificação, esse é um vídeo extra, um vídeo on the time, just on the time, porque acabou de sair o patch, gente, eu tô aqui pra fazer um vídeo, vamos dar uma passada junto, vamos ver o que mudou, vamos analisar ponto a ponto aqui e vamos jogar isso de informações pra vocês, se você não é inscrito e não ativa o sininho, você não fica sabendo desse tipo de vídeo extra em cima da hora pra pegar as novidades desse universo de simulação de voo. Entendeu o recado agora? Então já deixa o like aqui, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Combinado? Bora lá conferir quais foram as novidades então, ó. Bom, a primeira coisa que você vai reparar é que a hora que você for entrar no seu simulador, ele vai te dar um stop, volta lá na loja, baixa uma atualização de 1GB, é uma atualização grande, mas baixou rápido aqui, 1GB, aí você vai executar, ele vai pedir uma outra de 12GB, cara, essa é grande, de 12GB, e depois ele vai te trazer aqui pra dentro do simulador e você deve entrar dentro do seu mercado, ou marketplace, não sei como é que tá no seu aí, mas entra aqui dentro de mercado, ó, e aqui a gente vai conferir que vai aparecer isso aqui, ó, World Update to USA aqui, ó. Você vai clicar aqui nesse lugar e vai clicar, eu já cliquei, tá? Ah, então o meu tá aparecendo aqui que eu já tá adquirido, o seu vai clicar comprar e adquirir, mas não, relaxa, não tem que pagar nada, é gratuito. Compra e baixa. Ele vai fazer o download disso aqui, vai instalar mais 4GB, cara, vai acompanhando, ó, já virou 17, 12 com 4, com 1 já virou 17 gigabytes. E ele vai falar que só faz isso se você já fez a atualização para o 1.11.6, é óbvio que você fez, tanto é que você tá vendo aqui o World Update 2. O que eu vi, bom, nós vamos passar isso aqui junto, mas feito esse download aqui, gente, quem me acompanha sabe o que eu falo, gente, olha lá dentro do seu gerenciador de conteúdo, que sempre tem coisa pra baixar, e não foi diferente. Eu vim aqui depois da instalação, fui lá dentro do meu gerenciador de conteúdo, aqui dentro de perfil, ó, gerenciador de conteúdo, e achei um monte de coisinha lá que tinha que atualizar. Eu fiz duas, aí eu falei, não, não vou fazer não, deixa eu mostrar pra galera que tem e como é que é, ó. Vai baixando aqui, ó, e vai olhando rápido ali, ó, atualizado, conteúdo personalizado, olha lá, atualizado, atualizado, vai descendo o mouse, ó, conteúdo personalizado, tem uma hora que você vai achar assim, disponível para atualização. Atualização, eu já fiz dois, já, aí eu em vez de fazer uso, ó lá, apareceu pra mim, ó, e o seu vai aparecer também, você vai clicar aqui, ó, você vai clicar aqui, ah, mas o que que é isso, por que que não atualiza? Cara, porque uma atualização mundial como essa, primeiro veio a Japão, agora veio a Estados Unidos. Os caras atualizam as bibliotecas também, e as bibliotecas são usadas pela galera que faz cenário, tipo eu, quando eu vou colocar um objeto, eu preciso da biblioteca atualizada, e é isso aqui que faz atualização de biblioteca. No caso aqui são do update Japão, mas poderia ser de qualquer update. O importante é que você viu aqui, ó, atualização disponível, cara, marca, ó, vem baixando, vem baixando, olha lá, atualizado, atualizado, olho rápido, ó, olho rápido. É facinho de pegar esse aqui, ó, vai baixando, ó. Vou ver até onde o meu vai aparecer, eu tinha feito dois, marquei dois aqui na presença de vocês, ó. Olha lá, conteúdo personalizado, não, não, vai descendo, tá acabando, ó. Olha lá, apareceu pra mim aqui, ó. Aqui, ó, que esse aqui é airport, ó, é um aeroporto. Às vezes tem biblioteca aqui que precisa. Aqui, ó, mais outra, atualização disponível, ó. Muita coisa do Japão, né, ó. Vai baixando, vai baixando. Ó, o que mais aqui? Acabou, atualizado, atualizado, atualizado. E cheguei no último, ó, baixar selecionados. Pronto. 36, mega rapidinho aqui, faz o download disso. E aí você fica com todo o conteúdo do Flight Simulator, fora os pets, né, que você acabou de fazer, atualizado. Então é importante verificar isso, eu já tinha passado essa dica em lives anteriores. A galera que me acompanha já tá fazendo isso. Se você ainda não fazia, aí, ó, só essa dica aqui já valeu um like aqui no vídeo. Bora lá, então, ó. Então, vamos pra menu principal aqui. Antes da gente entrar no simulador, galera, vocês sabem que eu faço isso com vocês toda vez, gente. É didático, é didático. Tem que pegar o que mudou. Bom, o pet chama World Update 2 USA. Então é óbvio que os caras focaram em Estados Unidos. E aí eles focaram o que aqui? Coisas... Ai, gente, eu queria muito ver isso aqui na América do Sul, hein? Pensa que legal o Brasil aqui com as imagens aéreas todas atualizadas, né, ó. Olha lá, Elevation Maps, que são os mapas de elevação, que é o Mesh, né. Se a gente estivesse falando de Prepared aqui, seria o Vector, seria o Vector da Orbix, né. Então aqui, os mapas de relevo, tudo atualizado. Inclusive aqui, ó, na Alasca, no Hawaii, aqui, muito legal, né, cara. A imagem aérea, além da deles estar atualizada, a deles é de 1 metro de resolução, cara. 1 metro de resolução de foto do Bing. Aqui no Brasil, esquece, a gente deve estar com, sei lá, uns 50 metros de resolução. É bem, bem, bem aquém. Eles capricharam aqui em mais 4 aeroportos, ó, dos Estados Unidos. Sabe igual a gente tem no Galeão, aqui no Brasil? Os caras têm esses mais 4 aeroportos aqui, inclusive o New York, Stuart aqui, ó. Que é internacional, é bacana também. Qual a outra aqui que eu já vi? O Atlanta International. Bacana, a gente pode dar uma olhada neles, se vocês acharem bacana. Mas vamos lá, Point of Interest. Aqui, sabe aqueles pontos? Bom, no meu não tem porque eu desligo tudo, mas eu já vi gente que voa com os pós, né. Os caras colocaram muitos pós, cara, muitos pós. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui com o mouse pra vocês, mas vocês estão lendo aí, né, ó. Mas quer ver alguns legal? Fort Jefferson, Washington Monument, lá em Washington, D.C. O Capitólio, a Casa Branca, o Monte Rushmore. Cara, eu quero ver o Monte Rushmore. Devil's Tower. Eu achei que já tinha o Devil's Tower, porque tinha lá uma mensagem, né, verifique o Devil's Tower e tal. O que é mais aqui? BB Creek, right? Sunshine. Tem alguns aqui que eu não conheço. Navarro Bridge. Astoria, Major Bridge. Muitas pontes, né, cara? Outra de ponte aqui, cara. Fort Knox. O que é mais aqui? Coronado Heights. Isso aqui é tudo Landmarks. Então você vai conseguir ver aquela coisa bonita, aquele prédio bonito, tipo Estátua da Liberdade e tal, né? Coisas aqui no Novo México também, tá vendo, ó? Novo México, Estado do Novo México aqui mais pro sul dos Estados Unidos. As represas, ó. A Hoover Dam, ó. Que bacana aqui é pra gente passar. Isso aqui é a Hoover Dam, onde teve o Superman 1. Primeiro filme do Superman lá, aquele que quebra. Depois ele volta no tempo, a represa monta de novo, né? É Hoover Dam. Alcatraz, olha lá que bacana, ó. O que é mais aqui, ó? Las Vegas Strip. Las Vegas Strip. Deve ser aquela avenida comprida de Las Vegas, que vai de um ponto ao outro. Noturno aqui deve estar bem feito. Cara, muita coisa. Ó, John Space Center Houston. Kennedy Space Center Florida. Os Visitor Center aqui. Cara, é muito bacana, cara. Esse aqui, gente... Ah, o Pure Harbor. Ai, que massa, cara. Pure Harbor. Esse aqui eu quero ver também. O que é mais aqui? Então, ó, teve muitas melhorias, muitos aprimoramentos que foram adicionados ao simulador. Graças ao feedback de nós, os jogadores. Olha lá, aqui, ó. Feedback dos players. Estamos continuamente melhorando o conteúdo do Fight Simulator. E eu falei isso, gente. Lá no começo, o simulador nasceu agora. Tem gatinha, tá bebê. Ele vai vir com muita novidade, cara. E os caras estão... Olha aqui, cara. É um patch por mês. Não dá um mês. Tá dando um patch a cada 20 dias. E patches, né? Robustos, né? Nós estamos falando de 16GB. Que tem jogo inteiro que não dá 16GB. Então, isso é muito bacana, ó. Performance and Stability. Aqui, o que eles fizeram? Muitos crashes que estavam acontecendo foram melhorados com aprimoramento geral do título, né? Do jogo aqui nosso. Optimização da fotogrametria. O carregamento da fotogrametria. Gente, fotogrametria é... Quando você voa ali, por exemplo, aqui no Brasil tem. Tem, mas não é igual. Você voa ali nos Estados Unidos, nas cidades grandes, você tem a fotogrametria. Que é como se fosse... Sabe quando você vai no Google Maps, põe o Google Earth, e aí você vê os prédios, e tal, as coisas? É aquilo lá, só que do Bing, né? Então, eles melhoraram a fotogrametria e o carregamento dela. Offline Air Traffic. Air Traffic Renal Properly Removed at Long Distance. Beleza. É importante isso aqui. O que eles fizeram? Eles melhoraram como que o tráfego AI, que está longe, é representado. Por exemplo, você está muito longe, você não está vendo. Para que renderizar ele? Só para pôr sua máquina de joelho. Então, não renderiza o tráfego que está longe. Renderiza só o que está no campo visual. Melhorar isso daqui, né? Bacana. Aliás, eu vinha desligando o tráfego AI para fazer vídeo para vocês, porque estava dando crash por causa disso. Planes. De handling, né? De manobrabilidade. Até modelo, flight model, né? Que são melhoramentos do modelo de voo. Até autopilot fixes, que são os consertos, né? Os arranjos ali dentro do sistema de autopilot, que estava zoado, né? Tinha avião que ficava assim, ó. Golfinho. Tem uns que fica assim, né? E tem uns que não fica nada, né? Eles melhoraram o piloto automático. Também estou ansioso para testar isso aqui. Uma revisão geral de todos os aviões foram feitos neste update. Já estamos aqui na parte de planes. Vamos ver airliners. Parte de airliners. Boeing 747. Gente, eu nunca entrei no 747 aqui no simulador, cara. Eu não tenho interesse nenhum nele. Consumo, né? Todos os aviões parece que tinham problema de consumo, ó. Então, consumo, problema de consumo, resolvido. A320 NEL, problema de consumo, parece que foi resolvido. Fixed, tá vendo? Fixed, então foi resolvido. Reduced. Aqui a gente não está falando de consertado, mas foi reduzido, ó. Oscilação de lateral aqui do Airbus A320 NEL. O que eles fizeram aqui? Para further reducing yaw gain. Eles melhoraram, é diminuir o ganho, né? Então, o ganho do yaw aqui, eles reduziram para ele atrapalhar menos. Mas foi reduzido, né? Ainda não foi consertado. General Aviation. Vamos ver o que eles fizeram aqui. Se tem algum que eu gosto de voar aqui. Pipistrel Virus. Cara, eu nunca voei nesse avião também, mas o que eles fizeram aqui? Cruise Speed Adjusted. Então, a Privileged Low Speed in the Aircraft Selection Menu. Consertaram alguma coisa a respeito de velocidade que tinha aqui, de cruzeiro. Que era muito baixa antigamente, previamente. E agora resolveram, né? Estava aparecendo muito baixa na seleção. Provavelmente informação de texto apenas. César no 5.2. Vocês sabem que eu gosto de voar o César no 5.2. 5% mais de autoridade do elevador. O elevador é o trim, tá? Então, o compensador ali está com um pouquinho mais de ação. Nossa, cara. Eu não comentei com vocês em nenhum vídeo. Mas teve vários vídeos. Não, comentei sim. Teve um voo que eu fiz que eu falei. Nossa, mas está difícil de trimar o avião. Foi esse último que eu fiz agora para a Marília. Teve um momento que eu recomentei. Mas está difícil de trimar. Que é muito mais fácil você compensar o avião de verdade. Lembra que eu comentei isso? É muito mais fácil compensar o avião de verdade do que aqui no simulador. Falta de autoridade. Entre aço. Falta de peso. Na configuração de compensador. Compensador é a coisa mais importante que tem, cara. No voo de verdade, se você não compensar, você não voa. Você tem que compensar o tempo inteiro. Bacana, gostei. Cirrus SR-22. Fixed. Então, eles consertaram. Mixture Control is no longer set to auto-mixture. Ok. Eu não tinha voado o CR-22 ainda. Mas parece que o controle de mistura estava levando para auto-mixture. Resolveram. Beleza? Censa 208 Grand Carval. Também não voei. Cara, mas é um avião muito gostoso de voar. E preciso fazer voo com Grand Carval. Invisible Spoiler. Ele nem sabia que ele tinha isso, cara. Removed. Tiraram o spoiler invisível que tinha no avião. Consertaram. O Extra. O Extra eu só voei no dia da live de inauguração do 20. Eu voei o Extra. Reação do motor foi aumentada. Fixed the full Castering Tail Wheel animation and allowed up 90 graus de rotação. Bom, Castering Tail Wheel deve ser aquela rodinha. Nossa biquilinha lá atrás. Animação. Consertaram a animação. E agora eles permitem até 90 graus de rotação. Beleza, né? E é isso mesmo, né? Você dá pedal demais assim. A biquilinha vira realmente. Tanto é que a gente dá cavalinho de pau na pista para fazer um backtracker. Alguma coisa assim. Eu fazia no cap isso. Robin. O Cap 10 aqui. Também não voei com esse avião aqui não. Não voei? Não, não voei não. Permitido também 90%. 90 graus de range de motion, né? Que é a amplitude de movimento. Também para full Castering Hero Wheel. Então se você der pedal aqui, a rodinha vai... A biquilinha vai virar 90. Pelo jeito que não estava podendo. Garmin. Ó. Aviões que voam com Garmin. Então, vamos ver. Add a visual notification. PFD when deactivated AP. Vamos lá. Então você desligou o piloto automático. Agora você tem uma indicação visual no PFD. Não tinha. Não, ó. Você viu. Eu não tinha nem percebido isso. Mas estava com esse problema. Flight Director is now automatically turned on when AP is enabled and cannot be disabled. Bom, o Flight Director, que é o FD, quando você liga o piloto automático, ele é automaticamente ativado agora e não pode mais ser desarmado uma vez que o AP está armado, né? Beleza? Tranquilo. Também faz sentido também. UI, que é o User Interface. Estamos nessa parte aqui. Eu vou te agrifar para vocês. User Interface. Data Conception Value Calculation Has Been Fixed. Aqui tem uma parte do Flight Simulator que ele mostra para você o consumo de dados. Mas o consumo de dados que ele está falando é quanta coisa que ele baixou e que ele joga para dentro do arquivo cache, né? A gente também falou sobre isso na live de configuração do simulador. Galera, confere aqui também. Esse vídeo é bacana. Se você instalou agora, aprende a configurar o simulador, tá? Fixed Input Feedback on Some Devices. Então, tem alguns dispositivos que estavam com problema de manuseio. Resolveram aqui o meu. Cara, o meu está perfeito. Estou super feliz com a minha compra aqui. Livre Name Should Now Be Correctly Displayed. Bom, pelo jeito tinha livers, que são as texturas que não estavam sendo exibida corretamente o nome ali na parte de escolha. Resolveram. Weather Image in the Flight Plan Should Now Be Corrected in All Cases. Eu já tinha sacado isso daqui. Você vai ali na meteorologia. Você vai aqui na meteorologia. Deixa eu clicar aqui para vocês. Vou pegar um voo qualquer aqui. Vim aqui dentro de meteorologia. Deixa eu tirar aqui a minha câmera, que senão você não vai ver. Está vendo aqui condições de voo? Você vinha aqui, clicava, por exemplo, sei lá, tempo real aqui. Em tempo real. Aí, está vendo que tempo real está céu limpo? Mas olha que você aparecia aqui, aparecia uma tempestade aqui nesse lugar. Eu já tinha visto esse erro. Você põe aqui, por exemplo, nuvens esparsas. Aí aqui aparecia tempestade. Mesmo você tendo escolhido aqui outra meteorologia. Só que na hora que carregava o voo, aparecia de boa, tá? Então, assim, não é uma coisa assim, ó, né? Mas tinha esse probleminha realmente. Resolveram. Ainda bem. Vamos ver o resto aqui. Some accuracy for the lifetime have been fixed. Accuracy. Então, ele está falando, ó, de accuracy, é precisão. A precisão do tempo em tempo real foi melhorada para ficar mais fiel com o que a gente vê, por exemplo, aqui em Ribeirão. Pô, agora, pá, eu olho lá, tá com a VOC? Tem que tá com a VOC aqui. Eu olho lá, tem umas luvinhas aqui, umas luvinhas ali, tem que aparecer aqui também. Isso aí é o accuracy. Vamos lá. Fixed and actually the preventative checklist. I button to be selected. Então, assim, o botão de checklist não estava conseguindo ser usado. Vocês usam checklist? Eu não uso checklist no simulador. Eu uso checklist os meus que eu tenho aqui, né? Mas resolveram. The bus trip menu should no longer freeze. Beleza. Então, a gente agora não tem mais agora... Não sei, eu não tive esse problema. Eu tive freeze com o VFR mapa. O mapa VFR. Pá! Ele dava crash desktop. E tinha gente que tinha travação ali no menuzinho, né? Resolveram. Não vai travar mais. Switching from online to offline in the menu should no longer freeze the title. Beleza. Também não tive esse problema. Parece que algumas pessoas, durante o voo... Ah, eu quero sair do voo online e quero passar para offline. Aí, você dava resumir, voo... Crash desktop. Não dei... Eu não tive esse problema. Mas quem teve, parece que não vai ter mais, né? Some behaviors that result in having the roadmap search not responding. Também não tive esse problema, ó. Sabe ali no roadmap? Então, você vai lá no roadmap. Aqui, ó. Mapa do mundo. Aí, você clicava aqui. E queria pesquisar um aeroporto. Procura passos, ó. S-N-O-S. Olha lá. Pegou o passo. Eu clicava aqui. Então, eu não tive esse problema. Mas, assim, cara. Eu não tive, mas outros tiveram. Assim como eu tive problema que outros não tiveram. Então, vamos torcer para todo mundo aqui que foi beneficiado pelo patch. Input. Input. O que eles fazem aqui? Toda hora está saindo coisa nova. Joystick novo. Hardware novo. Driver novo. Os caras vão melhorando a base de dados dele. Eles melhoraram aqui para o Honeycomb. Que é o meu sonho de consumo. Muito vontade de ter aquele yoke da Honeycomb. O CH Throttle Quadrant. Beleza. O CH Flight Stick. E o CH Combat Stick. Então, todos eles foram adicionados agora à base de dados do simulador. Beleza. Algum de vocês usa um desses aqui? Deixa nos comentários aqui para a gente saber até como é que vocês estão usando o simulador, cara. Vocês sabem que eu estou com o X e com o Me agora. Mas, até então, eu estava com o Rotas X, né? Bem mais simples que esse aqui. Atividade. Vamos lá. Logbook. Cara, logbook. Vocês viram a minha cara de reação no último vídeo? A hora que eu posei em Marília, tal. Fiz o cheque de corte, né? Puf, desliguei na mistura. Aí, apareceu o logbook. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sabia que se você faz o pouso, corta tudo e faz o corte, ele mostra um logbook. Achei muito legal, cara. Channel Proper Log Unfinished Flight. Bom, o logbook, que eu nem sabia que existia, agora vai computar os voos não finalizados. Beleza. Lending Challenge Target Should Now Be Properly Displayed After Restarting the Activity. Put, eu vi esse problema ontem ou anteontem? Isso aqui, ó. Lending Challenge. Eu estou lá fazendo o Lending Challenge, que era uma curva assim, ó. E tinha que posar com o C... O... Não, o Citation Menor, o CRCJ4, CR4. E tinha que posar logo no comecinho. Aí, eu posei assim um pouco antes, errei. Aí, eu falei, vou tentar de novo. Aí, fui lá, cadê a marca? Não tinha marca mais. Aí, eu tive que sair do desafio e entrar de novo. Aí, eu enchi o saco e parei. Nossa, eu tinha visto esse problema aqui, ó. Beleza. Tá vendo? Os caras resolvem. Que bom, cara. World. Vamos acabar aqui, ó. World. Na parte de World, o que eles mexeram aqui? Streetlights of smaller streets and roads should now be displayed more randomly. Randomly. Beleza, cara. Isso aqui, lembra que eu reclamei uma vez, mas já tinha sido melhorado, hein? Lembra que eu reclamei do noturno do 2020, que eu achava muito claro? Falei, ó. Vou de verdade, não é assim, não. O X-Plane é melhor à noite. Aí, parece que eles me escutaram, porque eles melhoraram o noturno no último patch, no 6. Já ficou muito melhor. E agora, ó. Ó, luzes de ruas e estradas menores vão ser mostradas mais aleatoriamente. E é assim mesmo, né? Porque a rua pequena, às vezes, tem um poste aqui, uma luz queimada lá, poste de madeira aqui, ou nem tem poste nenhum. E é diferente de uma avenida, porque você tem realmente uma regularidade na iluminação. Bacana isso daqui. Acrescenta realismo isso aqui, viu? Workers on airport should no longer randomly freeze and stop being animated. Bom, vamos lá. Aqui ele tá falando que aqueles carinha de amarelo, os trabalhadores ali, que não vão ficar mais aleatoriamente travando no cenário e parando a animação deles. Vocês viram isso alguma vez? Comenta aí comigo no comentário, porque eu não vi esse problema. Mas tô sabendo agora que tinha e parece que eles resolveram, né? Que bom. Então, é isso. Esse é o bulk, né? O grosso aqui do nosso patch 1.11.6.0. Olha só, o antigo era 1.10.11, né? Eles mudaram o número da frente. Isso significa que é um patch nível mundial mesmo. Digno do nome aqui, World Update 2. O primeiro World Update foi o Japão, né? E eles focaram nos Estados Unidos. Então, se vocês não acharem... Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui num desses lugares aqui. Vamos ver como é que ficou. Vamos... Bom, falou de Washington. Vamos entrar em Washington. Vamos ver, né? Vamos ver como é que tá Washington. Então... Aqui, ó. Tá vendo? Tem até uns... Olha que legal. Isso aqui, eles já colocaram, inclusive, os... É... Os exclamação. Indicando que aqui a gente tem os novos landmarks, né? Além dos aeroportos. Então, dá um zoom um pouquinho alto. Que eu quero só os landmarks aqui. Putz, que show, cara. É muito mais fácil você escolher, né? Monte Rushmore. Vamos dar uma olhada? Monte Rushmore. Definir partida com o Cessna 152. Pode ser ele mesmo. Mas não de noite, né? Vamos colocar aqui... Se eu colocar em tempo real... É, vai estar de noite lá, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Aí. 5 horas da tarde. Definir partida. Vamos ver o Monte Rushmore. E carregou o nosso voo aqui. Vamos clicar em pronto pra voar. Vamos localizar esse Rushmore aqui onde que ele tá. Tá com o piloto automático? Desliga o piloto automático. Vou colocar a câmera externa, né? Que fica mais fácil da gente achar. Ah, ali, 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 ó. Vamos descer, vamos descer. Tira o motor. Vamos descer. Vou colocar aqui um pouquinho mais pra frente o nariz. Assim, a gente vai olhando mais pra baixo. Colocou a gente bem na vertical do Rushmore aqui, hein? Vai dando um grau na qualidade das pistas dos Estados Unidos. Cara, a gente não tem isso aqui no Brasil, cara. Tá vendo as estradas ali? Que perfeição, ó. Muito, muito mais realista do que a gente tem, cara. Aqui na nossa fotogrametria. Infelizmente. Não vou bater no Rushmore. Só tá dando uma curvona aqui que eu quero ver ele. De novo eu tô lembrando do Superman. Eu já tô com o Superman na cabeça, né? Superman 2, cara. Que eles vêm aqui com raio laser e eles pintam aqui a cara deles, né? Dos bandidos lá do Superman. Ah lá, que legal, galera. Rushmore. Que show, hein? Muito bacana, cara. Muito bem feito. Demais, demais, cara. Vamos dar uma passada aqui diferente. Cara, o realismo aqui de voar em cima dos Estados Unidos por conta da... Não só da qualidade de textura, mas você também o dado de elevação de terreno, né? Cara, a precisão aqui é um metro, né? Um metro de precisão. Olha que da hora, cara. Vou tentar dar um pause bem aqui perto dele, hein? Câmera externa. Vou dar um grau. Olha aí, cara. Se não é de... Não, Microsoft. Bate palma, Microsoft, que os caras merecem. Que da hora, cara. Isso aqui foi modelado. Isso foi modelado, cara. E depois texturizado. É muito... Olha o óculos do... Não sei qual que é o nome desse presidente aqui, ó. Que show de bola, cara. É muito legal. Vamos ver outro lugar? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui do Rushmore. Vamos ver outro lugar. Mais um lugar pra gente conhecer. Washington, D.C. Coloquei em cima da Casa Branca. E se a gente tá em cima da Casa Branca, a gente já vai ver também o Monumento Washington. O que mais que a gente vai ver aqui? Vamos clicar aqui. Pronto pra voar. Vamos ver o que a gente vai ver aqui. Washington, D.C. Ali, Monumento Washington. Casa Branca tá pra lá, né, ó. É ela mesma, ó lá. Casa Branca ali. Ali tem aqui a Lilá, onde os malucos pulam lá dentro. Monumento Washington aqui. E do outro lado aqui é o... É o museu, cara. Não lembro o que que é ali. Eu lembro do filme do... Lá da Amsander, lá dos bichos que ficavam de noite. Aqui é a Casa Branca, ó. Aqui é a Casa Branca, bem aqui, ó. Hello, Trump. Ó, o Trump tá ali embaixo, ó. Cara, que legal. Olha a qualidade aqui da... Da... Imagem de solo. Imagem de solo, cara. Muito, muito... É um metro de resolução, cara. É um metro de resolução. Olha que show, cara. Aqui, ó. O filme da Uma Noite no Museu. Vocês lembram da Uma Noite no Museu? Olha o pentágono ali, cara. Vamos passar em cima do pentágono. Hoje eu não tô mostrando pra vocês aqui o... O frames por segundo, cara. Mas, cara, tá muito bom. Tá muito bom. Não que eu tava achando ruim. Mas eu não tinha voado ainda nos Estados Unidos, cara. E os Estados Unidos, teoricamente, é pra pesar mais a máquina, né? É pra pesar mais. Nossa, que louco. Passando em cima do pentágono, cara. Coisa totalmente proibida, né? Você não pode passar em cima do pentágono de avião. Nossa, que coisa show demais. Olha a câmera de dentro. Câmera de dentro. Câmera de dentro. Mas eu vou abaixo aqui que eu quero ver esse chão de perto. Ver se tá bom mesmo. Dentro do amarelo a gente vai. Dentro do vermelho a gente não vai. Trima, trima, trima. Ó, tem que compensar, tá vendo? O avião tá brigando comigo aqui, ó. Esse é o pet USA, gente. Tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Sério, eu tô achando gostoso de voar. Eu achei que fosse ficar lento. Sério, eu achei que fosse ficar lento. Falei, ah... Estados Unidos? Eu... Acho que eu vou no Brasil. Além de gostar de voar no Brasil, conhecer o nosso país aqui. É... Fica mais pesado voando nos Estados Unidos. Mas, não. Queimei a língua. Tá uma delícia. Passamos ali em cima do memorial. Aqui, com certeza, a gente já teria sido abatido, né? Com certeza, a gente já teria sido abatido. Olha o que eu tô fazendo. Você acha que eu sou louco ou não? Ei, Trump! Aqui eu lembro do filme do Homem-Aranha, ó. Aqui eu lembro do filme do Homem-Aranha. Opa, pause, pause, pause. Deixa eu ver a qualidade da textura que os caras fez aqui. Nossa! Puts! Vocês estão vendo, pessoal? Que... Oh, que show, cara. Quanta textura! Muito bom! Vamos lá pra dentro. Dispause! Opa! Eita, achei um erro, ó. Não tem esse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui tá errado. Bom, não sei. Nunca fui pra Washington. Eu não lembro desse prédio aqui em nenhum filme. E aqui estamos na... Casa de Trump. Olha, cara. Que bonito o reflexo da água, né? Olha que legal que o Level of Detail vem melhorando, melhorando. Ixi, o Trump já teria me abatido aqui nessa distância que eu tô passando da casa dele. Muito legal, ó, galera. Sério mesmo. O patch... Quando eu faço a leitura ali do patch, algumas coisas eu falo assim, Ah, será que melhorou mesmo? A Microsoft tá levando muito a sério o que a galera tá passando de feedback. Eu falo, ó, conserta isso. É porque a gente não é louco. Tem que consertar mesmo. E assim, cada patch que sai, eu tô tirando mais o chapéu, melhorando cada vez mais a experiência na simulação. Com coisas variadas. Ora é com gráfico, ora é com controle, ora é só de parar de dar crash no desktop. Então tem algumas coisas que realmente a gente fica... É muito feliz de ver acontecer. Olha que bacana, cara. Olha aqui. Olha que da hora. Casa branca. Lindo, 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 né? Mou de vontade de ir pra Washington, cara. Nunca fui pra Washington. Aliás, não fui pros Estados Unidos. E é um sonho de criança. Ir pros States, cara. É isso aí, ó. O patch tá aí. Já tá disponível. Eu gravei esse vídeo hoje pra vocês, dia 24. Hoje é dia 24, né? Hoje é dia 24 do 11 de 2020. Então às vezes você vai assistir esse vídeo mais pra frente. Mas hoje, dia 24, quando o patch saiu, eu sentei aqui na cadeira, já fui ler, já fui estudar pra ver o que mudou. Falei, deixa eu gravar pra galera já passar. Pelo menos, principalmente pra nossa comunidade, que aqui o nosso idioma local é português. Eu acho que falta conteúdo de qualidade, de simulação de voo no nosso idioma. Então sempre que dá, eu tento somar pra vocês aí informação de qualidade, trazendo em primeira mão. É por isso que eu falo, galera. Se inscreve, ativa o sininho. Esses vídeos tipo extra desse jeito, você só fica sabendo se for inscrito. Se for ativar o sininho. Se deixar o sininho ativado. Beleza? Então se gostou aí do review, rapidinho. Episódio extra. Deixa aquele like. Eu vou ficar muito contente. E a gente vai se ver aqui voando no 2020 agora com o patch. World Update número 2, Estados Unidos. Que não necessariamente precisamos voar nos Estados Unidos. Lembre-se, os patches, ele é de nível mundial. Ele melhora as bibliotecas. Inclusive de outros lugares. Vamos voar em São Paulo. Algum prédio, que às vezes é prédio genérico. E que foi melhorado aqui. Seja no modelo, às vezes ele ficou mais leve. Sei lá, alguma coisa de biblioteca. Os outros lugares usam do mesmo jeito. E a gente tem o ganho do mesmo jeito. Beleza? Fechou? Então vamos lá. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Até lá, pessoal. Se cuida. Eu vou voar mais um pouco aqui, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri